E antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado, mas não tinha encontrado uma mulher assim Se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, vou me escutar Se eu tivesse que ter duas, uma seria você, a outra uma pede a sua Duas, olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria, por nada nessa vida Eu não te trocaria Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim E eu fiz tanta coisa no passado, não tinha encontrado uma mulher assim E se quer procurar, procurar, se quer vasculhar, vasculhar Se eu tivesse que ter outra, vou me escutar Se eu tivesse que ter duas, uma seria você, a outra uma pede a sua Olho igual ao meu e a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria De onde ou da mídia? Bora de mais uma pra tomar cachaça O menino atrasa a outra E toda vez que eu sinto o seu perfume Morro de vontade de fazer amor Cachorra, molecha Quando eu te beijo e sinto nas nuvens E tu és uma deusa que Deus desenhou Pra tomar cachaça Diz aí Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar Coladinho Coladinho Diz aí Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar Coladinho Repertório que só pensa mais gostoso do Brasil E toda vez que eu sinto o seu perfume Eu morro de vontade de fazer amor E quando eu te vejo Eu me sinto nas nuvens Tu és uma deusa Que Deus desenhou Pra tomar cachaça Vé, diz aí Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar Coladinho 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 Minha deusa Até desarrumada é perfeita Não nasceu pra ser mulher solteira Nasceu pra mim pra ficar Coladinho Se der zoom nesse telefone Perdeu na hora, viu? Minha deusa Até desarrumada É algum S Esse telefone dele é algum S Eu não sei se é o 20, 24, 25 Se der zoom queima, viu? Se der zoom pra mim pra ficar Coladinho Mais um no repertório mais gostoso do Brasil Nunca diga que esqueceu Um grande amor Diga apenas que consegue Fala nele sem chorar Bora outra, já tá estourado Pois um verdadeiro amor É inesquecível Pra quem ama é impossível É impossível Quando vejo uma lágrima no olhar São lembranças de um passado Bora Flamenguixa, doido pra queimar o telefone Eu não faço uma coisa dessa, não E quando a gente faz amor Com um pensamento em outra vez Vivenciando uma mentira A vida não tem mais sentido E acaba sem ninguém Ei, eu sou cobrinho Pra querer viver Mergulhado em ilusão Subocando o coração Gabriel, atualiza só De qualquer jeito Bora devido sendo a preto Pra que fingir E dizer que acabou Se no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito Eita, repertório, diz aí Quando vejo uma lágrima no olhar São lembranças de um passado Que no peito ainda tem E quando a gente faz amor Quando a gente faz amor Com um pensamento em outro alguém O cara se lasca todinho Vivenciando uma mentira A vida não tem mais sentido E acaba sem ninguém Ei, eu sou cobrinho E pra querer viver Mergulhar em ilusão Sufocando o coração Sufocando o coração Sufocando o coração Vivendo de qualquer jeito E pra que fingir E dizer que acabou Se no fundo aquele amor Se no fundo aquele amor Ainda mora no seu peito Ao vivo no Socorro Bril Gravando tudo ao vivo Gabriel, atualizações Bora de mais um pra tomar cachaça Um atrás da outra Eita, pressão Pra tomar cachaça, menino E você de lá E eu de cá Olhando, olhando o mesmo céu Em distância cruel Assista o tempo passar Tento me dispersar Olhando o celular Metade E metade do meu coração Só quer te ver de novo E a outra Só pensa em você Gabriel, atualizações Não tem nenhum espaço Pra eu amar alguém de novo Em mim só existe você E nessas horas Meu sorriso é passageiro É aí que eu percebo A falta que me faz você E nessas horas Eu nem ligo pra dinheiro Pra eu me sentir inteiro Só preciso de você Eita, repertório mais gostoso do Brasil Edson Ribeiro Pernambucano Pra tomar cachaça Um atrás da outra E eu já fiz tudo pra te convencer Mandei Mandei rosas vermelho Mandei rosas lindas pra você Mandei rosas lindas pra você Falei de amor Porque não te esqueço Vou te esperar Vou te esperar Passe o tempo que for Deixe bem guardado Esse nosso amor Mandei rosas lindas pra você Porque não te enriqueço Diz aí Me dizer Ei Eu sou doido de estourar Gabriel Atualizações Para a gente Vá de chorar Tomando cachaça Com o Pernambucano Quando tiver razões Eu não vou desistir Se for pra eu chorar Quero chorar Hoje Porque não te esqueço Gabriel Atualizações Vou te esperar Passe o tempo que for Deixe bem guardado Esse nosso amor Vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim É só pra ver você voltar Toda arrependida Me dizer Amor Te quero sim Vou deixar você voar Bater as suas asas Pra longe de mim É só pra ver você voltar E toda arrependida Me dizer Ei Da repertório mais gostoso do Brasil É esse riqueiro Pernambucano Pra tomar cachaça Uma atrás da outra Me escureceu Me escureceu Tudo que me escureceu Tudo que era verdadeiro em mim Tudo que era verdadeiro em mim Um instante foi chegando ao fim Foi quando eu te vi Bora vim Bora vir Bora vir Bora dar Vamos aí Não há loucura dentro do cinema Aquela linda cena Em que a gente vive Não há loucura dentro do cinema Não há loucura dentro do cinema Não há loucura dentro do cinema Vem apanhar Inventando sempre uma desculpa estranha Pra revirar as marcas desse nosso amor Para por favor Eu tô falando sério Se apressar e revelar Se existe sentimento Não é adultério Você sempre soube que eu já tinha Bora genivaldo Gabriel Atualizações A qualidade dos paridões Vem a conchantagem fazer Na 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 Eita! Repertório do Ovex Ribeiro Pernambucano Repertório de sua presa mais gostoso O Brasil pra tomar cachaça Uma atrás da outra Chama! Ao vivo é melhor Ei! Repertório! Isso aí! Pode te amar de acidente Pode falar que eu não presto Que eu não presto mesmo Pode espalhar pra geral Que a gente é só sexo Isso aí! Você fala mal Mas depois você liga Porque na cama Ninguém faz melhor Apaga meu contato Da tua lista Mas essa saudade Sabe eu sei de cor Que sou eu Porque tua boca xinga O coração Te amar de meu Oh! Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto É se sente ódio Mas só se sente amor Ou passa o tempo Que nunca passou Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto É se sente ódio Mas só se sente amor Tá sendo trabalhando Em nome de todos os cabalhas Do meu Brasil Edson Ribeiro Oh! Pernambucano Gabriel Atualizações A raiva que cê quer por perto Eu sou eu que dá certo Eu sou eu que dá certo A raiva que cê quer por perto A raiva que cê quer por perto É se sente ódio Mas só se sente amor Ei! De me escutar Eu não queria donar você Que às vezes Eu sei que sou chato E não meço algumas palavras Que às vezes machuca Eu digo que não deveria dizer É que ontem Corri de ciúmes Sinto cheio de outro É fome Que não era seu Era do Ricardão Diz oi Já são três da manhã Tô aqui na boate Mantendo o disfarce Que tá tudo bem O garçom perguntou Por que até agora Gabriel Atualizações É som que é saudade Já são três da manhã Sei que até jurei Não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Cê já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo Que agora vai ser diferente Meu parceiro vai estourado De guerra Cássio dos tratores Patrocinador oficial Do Edson Ribeiro Sou a senhora da glória Ei, eu sou o Rodrigo Agora bem estourado Isso aí Me desculpa ligar essa hora Eu não quero que me falem nada Somente me escutar Eu não queria acordar você É que às vezes eu sei que sou chato E não meço algumas palavras Que às vezes machucam E eu digo que não deveria dizer É que ontem Corri de ciúmes Sinto cheio de outro É fome Que não era seu E nem tão pouco meu Diz aí Já são três da manhã O Gasson perguntou Porque até agora Eu não beijei ninguém Agradecer aos mais de 85 Meus seguidores do nosso Instagram Tamo junto Já são três da manhã Sei que até jurei Não me segurei Resolvi te ligar Pelo tom da minha voz Você já percebeu Que eu quero voltar Vem aqui me buscar Eu prometo que agora Vai ser diferente Quem tem socorro É diferente Agora de mais uma Pra relembrar Pra relembrar Vai Gabriel Atualizações Mas se você quiser voltar E você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita Pode acreditar Já viramos a página Peritando sofrer Dá tempo ainda, viu? Dá tempo vir ainda, viu? Já tentamos sozinhos E com outras pessoas Nada adiantou Se olhar pra dizendo que sim Agora eu vou Eita, sorrindo pra na boca Eu vou correndo pros teus braços Já estava te esperando Já passei por quase tudo Tudo estava me acabando Em cima goei você Vou correndo, agora vá Vou nada Já passei por quase tudo Tudo estava me acabando Se magoei você Sou muito fruto Mas prometo nunca te perder de novo Eita, repertório pra tomar cachaça Beijar na boca Lembrar da morena Ralar o tipo no chão Ou do moreno, né? Isso aí! E se você quiser voltar Você sabe o meu endereço Você sabe bem onde me encontrar Se você quiser voltar Pode vir que a gente se ajeita A gente se aceita Pode acreditar Já viramos a página E de tanto sofrido Nós aprendemos E orgulho que era tanto Ei, Gabriel! Se olhar tá dizendo que sim Agora eu vou Eita, repertório pra tomar cana Vou correndo com os seus braços Já estava te espirando Já passei por quase tudo Se magoei você Eu vou correndo com os seus braços Eu vou correndo com os seus braços Já estava te espirando Já passei por quase tudo Se magoei você Ei, tato serveiro pernambucano Pra tomar cachaça Beijar na boca Lembrar da morena Tá lá o tipo no chão Só as melhores Só as melhores Socorro brilho Top demais Obrigado pelo convite Pela oportunidade Tamo junto Eita, repertório Isso aí Se eu não voltar pra casa Eu não posso viver Chama Aqui tão sozinho Na desilusão Gabriel, atualiza só A terceira que eu vi Vou deixar você E agora sozinho Bora, Genival E agora sozinho Me resta a solidão Pra tomar cachaça, velho Como fui magoar O meu grande amor Sei que vou ser do meu lado Sei que vou chorar Pra tomar cachaça, velho Ô, Tivana Galera de São Cristóvão Toma junto Olha isso aí Passei de andar Vá lá pra Socorro Brilho Amor Amor Que vou rever você Meu amor Amor Que vou rever você Perto de mim Eita, repertório Nenhuma carta Pra lembrar Nenhum anjo Pra me ajudar Bora, bem chorado E tem que respeitar A sensação dos paredões Lembra de que já já Dando continuidade ao show Aí meu parceiro Lucas Natan Top demais Chama Eu sou o Marcelo Eduardo Do S.L.O.K. Marcos Nós somos um homem Galera de Glória S.L.I.N.E.S. Sportnet Meus patrocinadores Mais ou menos assim Isso aí Me deu carinho E vou embora Toma de repente Me disse adeus Beijo contigo A nossa história Os nossos desejos Todos sonhos meus Me deixou aqui Sem nenhuma esperança Somente as lembranças Estou desse amor Coração tá chorando agora Feito criança Brinquedo quebrado Não tem mais valor Amanhã Vai lembrar do que foi Nós dois Descobrir que me ama E depois Vai saber que foi Seu melhor Caminhou Amanhã Solidão vai estar No seu peito Me voltar Desculpa Não tem mais jeito não Você brincou com o meu Diga essa aliante aí Agora morra com a solidão Gabriel Atualizações Eita Repertório mais gostoso Brasil É de São Ribeiro Pernambucano Me deu carinho E vou embora Toma de repente Me disse adeus Beijo contigo Nossa história Nossos desejos Todos sonhos meus Me deixou aqui Sem nenhuma esperança Suas melhores Suas melhores Coração tá chorando agora Feito criança Brinquedo quebrado Não tem mais valor Amanhã Vai lembrar do que foi Nós dois Amanhã Solidão Vai estar No seu peito E voltar Desculpa Não tem mais jeito não Você brincou Com o meu Coração Agora Sopra com a Solidão E essa menina é um puro Talento descendo Ela joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo E essa menina é um puro Talento descendo Ela joga a mãozinha pro alto Quem tá enlouquecendo E não vai não Ela gosta de bailar Tem mina gostosa No beat ela encoça Rebola no pequenita Seja batida do nato Ela vira Eu não sarina Doida pra sentar Doida pra sentar Eita, repertório Eita, repertório Eita, repertório Ribeiro pernambucano Pra tomar cachaça Gabriel Atualiza só isso Essa menina é um puro Talento descendo Ela joga a mãozinha pro alto Eita, enlouquecendo Essa menina é um puro Talento descendo Ela joga a mãozinha pro alto Eita, enlouquecendo É que no bailão E no bailão Ela gosta de bailar Tamo junto Diz aí Vira gostosa no beat Ela encoça Rebola no pequenita Seja batida do nato Ela vira Dançarina Galera da Zero Credit Tamo junto É só o nome Zero Mas quem tem a nota É os meninos Zero Credit Estourou Doida pra sentar Ela tá doida pra sentar Doida pra sentar Doida pra sentar É só o riqueiro penabucano Repertório de sua prensa Mais gostoso do Brasil Pra tomar cachaça Beijar na boca Obrigada, Morena Ah lá, o Chico no chão Vale mais um Repertório mais gostoso do Brasil Gabriel Atualiza só isso Eita, repertório Chama Pra tomar cachaça É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela, moça Vem deslizando, pai Eu tô gostando, vem Ela me pega demais Não para, não me vem E vem sentando gostoso Vem jogando de ladinho E vem deslizando, pai Ei, Gabriel Atualiza só isso Roberto Nem sempre Tá bom, acerto Eita, pressão, velho Eita, repertório É sensacional O jeito que ela faz comigo É fora do normal Eu tô na zona de perigo Foi beijando minha boca Com a mão na minha nuca Essa bebê provoca A bunda dela, foi ser Vem deslizando, pai Eu tô gostando, vem Ela me pega demais Não para, não me vem E vem sentando gostoso Gabriel Atualiza só isso, pai Gabriel Atualiza só isso Pra tomar cachaça E vem deslizando, pai Eu tô gostando, vem Ela me pega demais Não para, não me vem E vem sentando gostoso E vem deslizando, pai Repertório de sorpresa mais gostoso O Brasil atrás da outra Sem enrolação, velho Pode beber Gabriel Atualiza só isso O que uniu a gente não separa Eu sou Seu fogo, você me abraza Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo e você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Daí a paixão toma conta Por quê? É que a gente se gosta tanto E tanto, 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 tanto Diz aí Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu Todinho seu Se o Rio do Pernambucano Pra tomar cachaça Vem uma banda Solta é claro Se o coraçãozinho É meu É nada Todinho meu Descendo e trabalhando Em nome de todos os cabalhos Do meu Brasil É o Rio do Pernambucano Pra tomar cachaça Gabriel Atualizações Eita, vai pra sério Tá na boca da galera, velho Tá tomar cachaça, menino Diz aí Tá em dúvida Não sabe se é normal Gostar de dois Tá entre o que é E o que já foi Vou te ajudar A decidir agora Vamos lá Suponha que eu sou A E ele é o B E assim, assim vai ser Mais fácil de entender Vou começar agora com as perguntas E quem te leva ao céu Ah, sei te tirar do colchão Ah, quem é que prova seu mel Ah, se deixa malinha no chão Oh, quem te leva ao céu Ah, sei te tirar do colchão Ah, quem é que prova seu mel Ah, a minha atualização de glória Tem que respeitar a prestação É seu Ribeiro Pernambucano Vamos lá Suponha que eu sou A E ele é o B E assim, assim vai ser Mais fácil de entender Começar agora com as perguntas E quem te leva ao céu Ah, sei te tirar do colchão Ah, quem é que prova seu mel Ah, se deixa malinha Passei na frente da sua casa E não te vi Bateu a saudade Aí eu não te esqueci Nem vou te esquecer A voz A voz do coração foi mais forte Então chore não, bonita Tome cachaça Quando é que valeu a pena Dessa vez eu consegui Quando ouço você dizer Vai Quando ouço você dizer Meu cantor preferido Aí se mexe comigo Me deixa Me deixa aqui sem ação Na contramão Meio feito larga e feito braça Queimando em desejos Lembrando dos seus beijos E eu me apoio em solidão Eita, repertório Eu te vi Estava maravilhosa Como imaginei Eu te vi Olhando nos meus olhos E assim eu sonhei Eu te vi Tremeu meu corpo todo Eu me senti Gabriel, atualiza só isso E eu te vi Vontade de beijar Teus lá, buscou de pé Vai daqui pra tomar caixa E é o atualiza só isso Isso aí Cavalo selado com luvas Bora balançar porral Minha vez E agora Bora batisteira Me entrega Na marca do carro Quero ver O cavalo selado com luvas Bora balançar porral O parceiro Genivaldo Estourado Tamo junto Isso aí vai O como se vê o do vaqueiro É um litro de pé A sua comadre, viu? A Lene e a sua irmã E todos os músicos Tamo junto, viu? Nasceu do Genivaldo Estourado Aparecendo aí Isso aí Onde tem cachaça Eu tô no meio Vaquejado Eu tô no meio Dançando com as rapariga Depois de mamãe A coisa melhor do mundo É as rapariga Pra tomar cachaça, velho Isso aí O como se vê o do vaqueiro É um litro de treco É fazer um atrás da outra Pra dar tempo Fazer muita música, beleza? Beleza, dá tempo Fazer mais umas três Bora, Gabriel Dois ações Travando tudo Não peça pra vida O que a vida Não pode te dar Só peça o necessário Bora, Genivaldo Não peça pra onda O que é Tá do fundo do mar Não deixe que a vida apague Essa vai especialmente O que é o Genivaldo A sua comadre Lene Sua irmã e todos os músicos Viu? Tamo junto Não cole Não cole Vem logo E se agarra Ainda E sai de fora Correios não falam Mas levam as paixões embora Mas é bom Se os rios não fossem tão doce Se os mares não tivessem saído Se não fossemos tão cabeçaduras Seríamos iguais Não posso te obrigar Nem te prender Vou esperar o amanhecer Pra você ver o quanto dói Ficar sozinha Não cobre a sua dor Da minha solidão Nem vem machucar meu coração E das besteiras que o seu amor fazia Pra não chorar um dia Eita, repertó Pra tomar cachaça de sorrir o pernambucano Eita, pressão Diz aí Não cole Vem logo Se agarra Ainda Deixar Deixar de fora Os rios não falam Mais leve Gabriel, atualizações Se os mares não tivessem saído Seríamos iguais Eita, repertório Diz aí Não posso te obrigar Vem te prender Pois será o amanhecer Quer dar na boquinha pra receber o cachê mais, né? Pelas besteiras que o seu amor fazia Diz aí Pra não chorar um dia O céu está fechado, escuro Me parece vai chover Depois que você me deixou Nunca mais choveu em mim Vamos esquecer todos os momentos Onde a gente se amava sem pensar Não tinha luz Fazia frio E a chuva nos foi levar Chove, chuva, chove Vem lavar Essa saudade Leva no meu peito As lembranças As lembranças Que me invadem Chove, chuva, chove Vem lavar Essa saudade Leva no meu peito As lembranças Que me invadem Por favor Eita, Gabriel Atualizações E olha dentro dos meus olhos E me conta umas mentiras Só pra me agradar E fala que hoje eu tô bonito Gabriel Atualizações Rapare, Guilherme Diz que todo dia Quando acorda O seu primeiro pensamento Pode ser Que seja ele Mente principal e nossos E fala que ele ainda Vai ser teu amor O amor da sua vida Era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo que tudo pode acabar E mentes pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina, ainda é sétima Que finge ser carente E é desse jeito Que eu te provo amor Mente pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina, ainda é sétima E tem esse carente Que é desse jeito Que eu te provo amor O amor da sua vida Era eu Não era verdade Eu vou amar doendo Eu vou amar sofrendo Mesmo sabendo Que tudo pode acabar E mentes pra mim É o que eu gosto Quanto mais você me ilude Mais eu te adoro Menina, ainda é sétima Que finge ser carente E é desse jeito Que eu te provo amor Gabriel Atualizações Gabriel Atualizações Ao vivo é melhor E antes que você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Eu fiz tanta coisa no passado Mas não tinha encontrado Uma mulher assim E se quer procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra E se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra Uma filha sua Tua Um olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa vida Eu não te trocaria E nunca Eita, Roberto Pra tomar cachaça, velho, isso aí E antes de você Talvez você tivesse todos os motivos Pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Não tinha encontrado Uma mulher assim E se quer procurar Procurar Se quer vasculhar Vasculhar Se eu tivesse que ter outra Não me escuta Se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra amiga sua Tua O olho igual ao meu E a boca sua Eu não te trocaria Por nada nessa Eu não te trocaria E nunca E se eu tivesse que ter duas Uma seria você E a outra uma filha sua Tomar cachaça Toda a galera que veio Curtiu Pernambucano Nesses 40 minutos de show Socorro Muito obrigado Por nada nessa E se eu tivesse que ter duas E se eu tivesse que ter duas E se eu tivesse que ter duas E aí 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 E aí